Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje eu vou mostrar pra vocês os dubladores da animação As Terríveis Aventuras de Billy Mendy. Temos que ajudar por osso? Por favor, me faz de monstro gigante pra eu ajudar! Geralmente eu sou contra esse uso de meus poderes, mas já que você pode ser destruído, eu topo! Sim galerinha, nessa semana aí, no sábado, nós vamos ter o Halloween e eu resolvei trazer alguns vídeos com algumas produções com essa temática de terror. Não produções que dão medo, mas produções que gostam de brincar com esse lance do terror. E vocês me pediam pra eu trazer, né, um quem dubla das Terríveis Aventuras de Billy Mendy, que foi uma animação que fez e faz muito sucesso e marcou a minha infância. Então hoje eu vou mostrar aí pra vocês os dubladores dos principais personagens. Lembrando que na descrição tem o link lá da Dublanet com o elenco completo. Se eu não falar de algum personagem, dá uma olhadinha aqui no link. Outra lembrança pra vocês também, tem um link aqui embaixo também da Amazon, pra vocês comprarem pelo meu link e ajudarem o canal. Então chega de enrolação, esmago o like e vamos conhecer aí os dubladores do Billy Mendy. E vamos começar pela personagem da Mendy, que tem o seu áudio original sendo feito pela Gary Griffin. Já no Brasil ela foi dublada pela dubladora Naira Morim. É, você deu uma lição nele. Eu preciso pegar o livro para tentar dar um jeito nisso. Tá na cara que o Billy está mais poderoso do que você, por osso. Mas com essa ajuda aqui... Alô? Sim. Vem já pra cá. Naira Morim apareceu num outro quem dubla de outra animação muito querida, que é a do Padrinhos Mágicos, já que ela é a dubladora da Wanda. E ficou perdida por mim. Conhece ele? É amigo dela? Claro, já namorei. Acho que o Cosmo não ia gostar de me ver aqui mais do que algumas horas, não é? Falamos da Mandy, agora vamos falar do Billy, que tem o seu áudio original sendo feito pelo Richard Steven. Já no Brasil ele foi dublado pelo dublador Pedro Eugênio. Billy! Não olha pra mim! Tá tudo bem, Erin, eu não vi coisa nenhuma. Aí, tá na hora da super luta de monstros no filme da semana. Pedro Eugênio participa da dublagem do League of Legends, onde ele dubla o personagem do Ziggs. Agora vamos falar do personagem que todo mundo ama, e é o meu personagem favorito, e eu amo esse personagem, que é o Puro Osso. E ele tem o seu áudio original sendo feito pelo Greg Eagles. Já no Brasil ele foi dublado pelo grande dublador Orlando Drummond. Orlando Drummond recentemente completou 101 anos de vida, de muita saúde, muita produção e muita dublagem. E uma dublagem que ele faz, que volta e meia o pessoal pede pra eu falar, é a dublagem do Papai Smurf. Aperta o castelo do Gargamel, eu vou catar pra você. Fique na vila e não se metem em encrencas, entendeu? Um personagem que a galera curte bastante é o Irving, que tem o seu áudio original sendo feito por uma mulher, que é a Vanessa Marshall. Já no Brasil ele foi dublado pelo ótimo dublador Rodrigo Antas. Mas que papo é esse? Eu não tô com o pijama da sua gatinha e nem tô com a boneca da sua gatinha! Rodrigo Antas participou de um quem dubla recente de um seriado que eu durante a pandemia viciei, que foi o Brooklyn Nine-Nine, e ele é o dublador do grande protagonista, vamos dizer assim, que é o Jake Peralta. E por fim, o último personagem desse quem dubla de hoje que eu vou trazer pra vocês é o Bicho Papão, que tem o seu áudio original sendo feito pelo Fred Wilhardt. Já no Brasil ele foi dublado pelo dublador Samir Murad. Samir dublou um personagem que eu gosto bastante, que é da Universidade Monstro, que é o personagem do Don Carlton. Essa vai pro álbum! Irmãos, recebemos uma carta! Uma carta? Sério? Nunca recebemos cartas. Ah, foi mal. Grudou. Me dá aqui, tentáculos! Gruda! Então é isso, esse foi o que é em dubla de hoje de As Terríveis Aventuras de Billy Mandy, uma animação clássica do Cartoon Network, uma animação que marcou a minha infância, e eu espero que ainda esteja marcando a infância de muita gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de esmagar o like, se inscrever no comentário Nerd caso você não seja inscrito, e nesse dia 31 aí, que é sábado, vai ter o Halloween, assista essa animação que é muito boa. Por hoje é só, um abraço e até o próximo vídeo.